Mano DJ, agora vai! Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono colecionando cadela É só fazer assim, que ela já vinha pedindo É só fazer assim, que ela já vinha pedindo Tudo, tudo, com rabinho balançando Tudo, tudo, com rabinho balançando Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono Mano DJ, vai! Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono colecionando cadela É só fazer assim, que ela já vinha pedindo É só fazer assim, que ela já vinha pedindo Tudo, tudo, com rabinho balançando Tudo, tudo, com rabinho balançando Hoje o menino tá como tipo cachorro, sem dono Esse é o Mano DJ É o estúdio bem bolado